E os Cavaleiros de Rohan chegam ao Histórias Não Contadas. Olá Tolkien Talkers! Como todos vocês que gostam de Histórias Não Contadas já sabem, ano passado nós tivemos a história de Aragorn e Arwen. E nós trabalhamos os dois principais encontros deles. O primeiro, quando eles se conheceram em Balfenda. E o segundo, quando eles se comprometeram para o resto da vida em Lothlórien. E como vocês lembram, eu falei que esse ano a gente iria contar o que aconteceu entre esses dois encontros. Quando Aragorn, disfarçado de Thorongil, parte para as Terras Ermas e passa por Rohan, Gondor e até Mordor. E é essa história que nós vamos começar amanhã. Com certeza a gente não vai conseguir terminá-la esse ano. Pois é uma história longa e de muitos capítulos. Então eu decidi salpicar esses episódios em meio aos outros. Ano passado a gente teve uma história de três capítulos seguidos. Que começava com a festa em Grancava e terminava com a visita de Gandalf Abil. Mas esse ano eu decidi não fazer as histórias seguidas. Para a gente aproveitar ao máximo e trazer várias histórias diferentes durante o ano. Decidi começar a história de Thorongil com ele chegando a Rohan. Mas ele não poderia chegar de qualquer jeito. Tipo, oi Sangle, tudo bem? Tá precisando de ajuda aí? Então eu precisava de uma história introdutória. E nada melhor que os Vals do Izen para Thorongil encontrar os Rohirian. Para quem não sabe onde ficam os Vals do Izen, eu vou explicar. Mas daquele jeito bem típico de quando a gente pede informação na rua para alguém. Quando você sai de Edoras, você pega a sua esquerda. E segue reto toda a vida. Quando você vê o Abismo de Helm na sua esquerda, você continua seguindo reto toda a vida. Quando você perceber que as Montanhas Brancas estão acabando, você pega de novo a esquerda. E aí você segue mais um pouco e pronto. Você está nos Vals. Os Vals ficam entre o final das Montanhas Brancas e entre o final das Montanhas Nevoentas. Onde fica a Isengard também. Do outro lado das Montanhas Nevoentas já são as Terras Pardas. E como vocês sabem, os Terrapadenses não são muito fãs dos Rohirian, assim como os Orques. E boa parte dos Orques fica nas Montanhas Nevoentas. Então nem preciso dizer para vocês como aquela região é conturbada e cheia de problemas. Para vocês conhecerem toda essa história melhor, eu sugiro o TT85 que o Sérgio fala sobre os Cavaleiros de Borra. Tem muita informação lá. E vai preparar vocês muito bem para a história de amanhã. Para quem está esperando pelo menos ver a Elwyn ou Elmer bebês ou crianças, sinto muito. Thorongil, para Aragorn, para Elisar, para etc, etc, etc. Chega em Rohan na época do pai de Telden, que é Fengel. Fengel tem aproximadamente cinquenta e poucos anos. Ele morava em Gondor e casou com Morwen de Lossarnathuá. Ele só veio para Rohan depois que o pai dele morreu e ele teve que reinar. O pai do Telden amava Gondor. Telden é o segundo filho e ele nasceu em Gondor. Quando Aragorn chega em Rohan, Fengel está reinando mais ou menos uns cinco a sete anos. Não fazia muito tempo que ele tinha vindo de Gondor. E Telden tem entre nove e doze anos. Portanto, nada de Elmer e nada de Elwyn. Só um. Nós temos bem poucos personagens canônicos nessa época com quem Aragorn poderia interagir. Por isso, eu criei um personagem. O seu nome é Haleth e ele será o comandante da tropa que estará vigiando os Vals do Iza. Será uma história muito emocionante e com batalhas. E Haleth será o personagem que introduzirá Aragorn no reino de Rohan. Para fazer essas histórias, eu li e pesquisei muito. Uma das coisas mais difíceis de fazer o Histórias Não Contadas é realmente essa parte de criação das histórias. O que exige muita pesquisa para que a gente não contradiga a história original e mantenha a mesma atmosfera. Então, eu li tudo o que tem sobre Gondor na trilogia dos Senhores dos Anéis e nos Apêndices. E ainda li tudo sobre Rohan no Contos Inacabados. Espero realmente ter conseguido pegar a atmosfera de Rohan. Pelo menos eu me esforcei para isso. Eu quero realmente dar essas histórias como presente para a galera que ama e gosta de tudo que se relaciona aos Rohir. Então, vocês já sabem, se vocês gostam do canal, se vocês gostam de Histórias Não Contadas, não deixem de dar aquele like, fazer aquele comentário, colocar aquelas três letrinhas HMC. Se você não tiver uma outra ideia de comentário, o importante é ajudar. Ajudar também com as compras na Amazon ou lá na Submarino ou assinar a Amazon. A série está chegando aí. E seguir a gente lá nas nossas redes sociais. E então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto